Sim, vai que todo mundo sabe até de cor. Alguém sabe de cor? Quem sabe? Quem sabe? Ah, como é que é? É que eu ia falar. Alguém sabe? A porta e a porta. A porta e a porta. Será difícil. A porta e a porta. Se alguém ouvir a mão, não vamos abrir a porta. Se alguém ouvir a mão, não vamos abrir a porta. E ele com o mundo. Alguém é que nunca ouviu esse versículo aqui? Todo mundo já ouviu, não é? É um versículo simples, mas tem tudo a ver com o que a pastora falou, a bispa falou, a pastora falou. Eis que sou. Quem é que está a porta? Jesus. É. Eis que estou a porta. Aqui, olha. Ele está aqui de fora, não é? Está aqui de fora. Tem alguém lá dentro, certo? Eis que estou a porta e bate. Jesus é como ladrão? Ele não arromba. Não vai. Não, Deus. Vem e resolve a vida toda. Resolve. Não. Ele baixa a porta. Espera você responder. Espera você abrir a porta. Vai entrar, né? Vai. É tão simples nós entendermos isso? Todo mundo quer que Deus resolva a vida. E como uma valente condão. Só Deus está resolvido. Então seria tão bom se fosse assim. Mas não é assim que funciona. Todo mundo fala assim também. Já aconselhava no pastoral, né? Fala assim. Não, mas Deus precisa me ajudar. Deus precisa me ajudar. Deus precisa te ajudar. Deus precisa te ajudar. Eu nem te conheço. Mas eu sei que Deus não precisa te ajudar. Antes de nós nascermos, Deus já tinha um projeto, um propósito. Como a pastora falou. Ela não tinha fogão, não tinha geladeira. E Deus preparou o fogão e a geladeira para ela. Não é incrível? Por que Deus fez isso? Porque ela abriu a porta para Deus. Ela abriu a porta para Deus quando ela confiou em Deus. Quando ela orou. Quando ela jejuou. Quando ela leu a Bíblia. Quando ela estava aqui. Porque ela não queria. Ela estava com os afazeres dela. E quase não deu certo de vir aqui hoje. Mas ela se determinou e veio. Você acha que é fácil? Como é que é o seu nome? Josué. Olha. Josué e Caleta. Os dois caras da Bíblia. É raro da Bíblia. Josué. Foi fácil você vir aqui? Ou você teve que organizar? Se disciplinar? Conversar. É sua esposa? Você teve que conversar, não teve? Chegar um consenso. Organizar. Os afazeres dela. Ele teve que fazer algo para estar aqui. E todos nós temos que fazer algo para estarmos com Deus. Nós temos que ser decididos. É um culto racional. Nós estamos aqui porque nós entendemos que nós precisamos de Deus. E nós precisamos de Deus. Como é aquela frase que todo mundo fala? Deus sem a gente continua sendo Deus. E nós sem Deus? Não é? E as pessoas acham que não. Deus tem que vir resolver a sua vida. Estou com o coronavírus. Deus tem que vir curar. Estou com o problema no casamento. Deus tem que vir resolver. Estou com isso. Estou com aquilo. Deus não tem que fazer nada. Você que tem. Por que Deus não tem que fazer nada? Quem sabe me responder? Por quê? Porque ele já fez. Ele já entregou o seu único filho para que todo aquele que nele crê não pereça. Mas tenha a vida eterna. Ele já fez. A parte dele já está feita. Agora não precisa. É você fazer. É você continuar no caminho. É lindo o Josué ter vindo aqui hoje. Lindo. O seu alimento de hoje está pago. Mas e amanhã? Amanhã vai se levantar um outro gigante. Depois vai se levantar um outro e outro e outro. E sempre levanta um diferente para tentar nos derrubar. E o inimigo está colando o nosso ponto fraco, tendão de Aquiles. E sempre se levanta. Agora eu vou te falar uma coisa interessante. A mais interessante disso que tu tinha. Quem conhece Moisés? Da Bíblia. Moisés. Era um cara, né? Tirou milhões de pessoas do Egito. Caminhou com o povo que estava preso. Caminhou, passou na água. A água se abriu. Nossa, deve ser uma cena maravilhosa. Pensa. Pega o cajado, tem esse camarada com a água. Gente, deve ser uma coisa linda, né? Davi. Quem conhece Davi? O homem segundo? Coração. Coração de Deus. Pensa. O homem segundo o coração de Deus. O rei Davi. Salomão. Quem conhece Salomão? Conhece Salomão? O homem mais inteligente que existiu. Na face da terra, Deus falou que ele pode pedir o que você quiser. Ele falou que dá sabedoria. E através da sabedoria, ele conquistou tudo. Mulheres. Teve mil mulheres dele. Meu Deus. Pensa. Uma mulher já não era mais. Pensa mil. Ele teve um monte de mulheres. Teve dinheiro. Teve tudo, 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 tudo. Tantos outros homens, assim como ele. E eu vou te contar uma coisa que você vai ficar surpreso. Moisés não queria cumprir o chamado. Davi. O que Davi fez? Ele teve relação sexual com a esposa do melhor amigo. Do melhor amigo. Depois mandou matar ele. E mesmo assim eu não conseguia dispensar o cara. Pensa. Eu sou o melhor amigo dele. Eu sou o nome de Deus. E vou engraçar com a esposa dele. Não vai matar ele. Meu Deus. Misericórdia. Misericórdia. Aí um outro era gago. Não queria. Só falando. Não, 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 não. Porque eles tinham defeitos. Eles tinham defeitos. Você tem defeito? Tem. 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 Davi, o homem segundo o coração de Deus. Era um assassino. E Deus usou o assassino. É até estranho falar isso, não é? Não é estranho a gente falar isso? Um cara inteligente. Sansão. Não é o de Sansão? O homem mais forte. Foi consagrado a Deus desde quando nasceu. Não cortou o cabelo e a força estava no cabelo. Não é o da história de Sansão? O que ele fez? Se engraçou com a mulher que não era para engraçar também. Foi pegar uma ficeia lá cheia de Deus. Que não queria em um Deus só. E ela acabou com ele. Traiu ele e fez tudo mais. Não se engane. Não se engane. Todo mundo aqui tem defeitos. Ninguém aqui é perfeito. O único perfeito era Jesus. O único. E ele veio por o Senhor. Não importa. O Senhor tem menos falha que ele ou não. Talvez assim. A gente vê uns assim. A gente pensa assim. Que o bafafá do momento é aquele padre que eu não sei o nome. Que todo mundo... Padre do Mero. Padre do Mero. Santificava de outra forma, né? Não. O padre é o padre... O padre de Mero não. O que é o padre de Mero? O padre de Mero não. Eu não sei o nome dele. O que é o nome dele? Mas eu sou o padre de São. É o padre de Robson. O padre de Robson. O padre de Robson. Ó. Um espírito. Ele é? Ele era um homem de Deus. João de Deus. Tegrãs, mulher, tudo. Lá. Escondido. A outra mandou matar o marido. O outro roubava todo mundo. E aí a gente vê isso e o ódio vem no nosso coração. E aí você tem que lembrar que você é humano também. Quando você aponta um dedo para a pessoa... Olha aqui, ó. Eu estou apontando o dedo para ele. Certo? Três voltam. Não se esqueça de o que ele falou. É tão fácil a gente contar o dedo. Mas se ela fez isso, tinha dado. Não, mas a minha esposa não me ajuda a ir para a igreja. Minha esposa não me incentiva a ler a Bíblia. Não me incentiva a buscar a Deus. Você não precisa de sua esposa, não. A salvação é individual. Você precisa de sua esposa para jejuar? Não precisa. Não precisa de ninguém. Nós precisamos de Deus. Nós precisamos entender que nós somos imperfeitos. Já está sozinho. Eu nem sei. Nós precisamos entender que nós somos imperfeitos. E a partir do momento que você fala assim, ó. Eu não preciso de Deus. Acabou a sua vida. Acabou a sua vida. Porque eu tenho certeza absoluta que o João de Deus pode ter errado. Mas ele começou certo. Tenho certeza que esse padre aí que estava roubando? Errou. Errou sim. Mas ele começou certo. E eu tenho certeza que essa mulher de flor de lindos aí, ele errou. Mas começou certo. Como o Davi também. Ele começou certo. Mas um dia só. Um diazinho. Você sabe como foi o Davi? Foi como? Você sabe como foi? Ele estava lá, né? Ele era o rei. E em todas as guerras ele ia na frente. E Deus dava vitória. E tudo que ele tentava fazer dava certo. E nada segurava ele. E de repente um dia ele falou assim, não. Hoje não. Hoje eu vou ficar aqui em casa. Hoje eu vou ficar aqui em casa. Hoje eu não vou para a guerra, não. Hoje eu estou cansado, né, pastora. Ah, não. Eu amo a pastora. Mas ela vai entender se eu não for. Eu quase lhe vim também, gente. Foi uma luta para mim. Meu Deus do céu. Não. Vai entender. E a gente entende. Porque a gente não pode apontar o dedo. Ela não pode apontar o dedo para vocês. Não pode. Pode exortar a vida. Vai julgar, não pode. Vai entender sim. Mas o problema não é entender. O problema é a brecha que você está dando. Aí Davi ficou lá de boa, né. De boa lá. Sou rei, eu amo. Sou rei. Sou rei. Deve ser bom demais, né. Deve ser rei assim, né. Deve ser muito bom. Tanto de dinheiro, comida e tal. Nossa, deve ser maravilhoso. Davi só, piscina, tramaçagem e tal. Aí ele estava lá. E ficou de boa lá. No albede do castelo. Aí quando ele estava lá, de boa, comendo uma zuvinha. Olha lá. Bete-seva tomando banho. Hum. A mulher do cara. Mulher do melhor amigo tomando banho. Muito bonita, por favor. Ele olhou uma vez. Você sabe que dizem isso, né. Dizem isso. Se olhar uma vez, é uma coisa. Olhar a dor já é pecado. Aí ele olhou uma, deu uma batidinha de olho, né. Deve ter virado o olho na hora aqui. Está no caminho certo, né. Eu imagino. Quando eu leio a Bíblia, eu fico pensando. Deve ter virado o rosto. Nossa, Jesus. Tem poder. Misericórdia. Vamos orar. Ô, Senhor. Quem quer... Ai, meu Deus do céu. O que é isso? Eu não posso olhar aqui lá. Mulher do meu amigo. Nossa, foi lá, né. Colocou no Faustão. Deve ser um final de semana quem estava lá. E está, de repente, na hora de novo. Nossa, mas... Nossa, rapaz, Senhor. Mas eu... Rapaz do céu. E aí foi coçando. Porque pecado é assim. Pecado é assim, ó. Dá uma coça. Já teve. Já teve, galera. Aquelas coxerinhas. Você coça e aí é boa, né. É boa coxerinha, Senhor. Já teve as coxerinhas? Aí coça, coça, rapaz. Você teve uma ferida. Meu Deus. Viu uma ferida. Deus está falado. Aí a ferida veio. Deus sabe tudo. Mas ele procurou a ferida. Ele ficou de boa. Não, hoje não. Hoje eu não preciso. Hoje eu sou independente. Eu sou o rei. Não. Então, Josué pode falar, né. Eu trabalho. Eu tenho meu salário. Minha vida está boa. Eu tenho minha filha. Minha esposa. Não. A vida que qualquer homem pode ter. Tá tudo bem. Eu não sou rico. Eu não tenho uma mansão. Mas eu tenho minha casinha. Meu lar. Tá legal. Segura. Não preciso. Não preciso, não. E aí é onde entra o erro do ser humano. Aí é onde entra. Nessa hora de independência. Qualquer ser humano que se torna independente de Deus é a ruína. E foi a ruína dele. Foi a ruína feia. Ele fez uma bobeira. Bobeira atrás de outro. E bobeira e bobeira. E bobeira é igual mentirinha. Eu combino um treino com ele. E não compro ele. Eu dou uma desculpinha. Não. Não sei o que acontece. É porque é isso. Aquilo. Aí beleza. Só uma desculpinha. Aí a desculpinha já vira uma outra desculpinha. Já vira uma desculpinha. E já perde o controle. E vira uma avalanche. Aí um trenzinho de nada. Assim ó. Viu um trenzão. Uma olhadinha que ele deu. No momento que não precisava. Virou um adúltero. E um assassino. E a consequência dele. Os próprios filhos começaram a ter relação sexual uns com os outros. E a ruína total da vida dele. E acabou. É isso que você quer da sua vida? Respondo dessa forma. Fica até fácil a gente dizer que não, né? Mas é assim, gente. É assim. É assim. A Bíblia diz que se você sabe, você está sob o jogo do conhecimento. Você é responsável pelas atitudes. Aquele rapaz ali, que eu não sei quem é, que está ouvindo música. Talvez ele nunca foi evangelizado. Ele não saiba. Mas você sabe. E ele que nunca foi evangelizado. Num caminho é uma coisa. Mas você que hoje sabe. É outra totalmente diferente, meus queridos. Não faça isso, não. Se com Deus está difícil, que não é fácil. Se com Deus, você não tem amor verdadeiro. Você não tem esperança. Você não tem um futuro. Nada dá certo. Nada flui. Não faça isso. Busque sempre depender de Deus. Leia a Bíblia. Leia a Bíblia. Eu não sei ler a Bíblia, pastor. Ninguém está sabendo, não. Começa lá. Vai lendo, lendo, lendo. Que tanto que eu tenho que ler por dia? Lê 50 capítulos por dia. Já que você quer um número, lê 50. Em um mês você leva todinha. Ou se você não quer ler um mês, um ano, lê 3 capítulos por dia. 3 capítulosinho, gente. 10 minutos. Ah, mas é chato. Chato é a consequência de afastar de Deus. Isso é chato. Isso é chato. Não é as pedronas que derrubam a gente. É as pedrinhas. Você lê uma Bíblia. Uma coisinha de nada. Você lê uma reuniãozinha. Deixa eu falar de Deus. A pastora liga. Não vou atender agora não. Agora não. Agora não. Deixa para depois. Depois eu retorno. Aí depois não dá tempo. Aí vira um ombro. Vai. 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 Não é as pedronas. É as pedrinhas. E se você cuidar das pedrinhas, como acontece na vida da bispa, como acontece na vida da pastora e de todos os outros do Senhor, que confiem em Deus, pode ser o que for, Deus sempre vai ser fiel e vai dar certo. 99 machadada, não desista, nasce em, vai dar certo. Amém. Posso ouvir um amém? Amém. Amém. Deus abençoe. Palavra para Jesus. Se você tem gostado de todo o trabalho da Igreja Nova Vida em Cristo, lugar de recomeço e você... E você... Amém. Amém.